Muito obrigada Cancadora da Alissa O que foi, Carrie? Eu tenho que tomar cuidado com a roupa Amei demais Amei demais Amei demais Amei É alugada, é? Deve ser, ela tem que devolver Olha Ela ia ter dinheiro bufo pra comprar vestido da Versace Ela é da KJ Louzo Amigo, pra alugar também deve ser muito caro Talvez ela é dela e ela não quer rasgar Porque se ela rasgar, é o vestido da Versace É Também, pode ser Imagina aí se você compra um Buttershoot Da Beyoncé e rasga Mais amor Eu li que você tem que for your life Olha Mesmo que não coube essa música Eita, a Alissa tá servindo também Tá Eita, Alissa Eita, Alissa Ganhou Eita, Carrie, mulher Mortinha Ganhou Menino Mortinha Olha Vai soltar Bora gata Soltou Nossa Nossa Não, meu filho Arrasou Oh Coitada, Carrie A Carrie tá mortíssima Tá fazendo nada Tá só bonita mesmo Olha Gente, eu tô passado Amigo 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 Ela vai dar o dinheirinho agora Acabou? Ah Acabou o dinheiro Oh Deu errado Quero por baixo Não importa Ela arrasou Não importa Não importa Não importa Olha Olha Não, filha Mas ela fezia Não importa Horrores Pode gongar o que vocês quiserem aí Flip 5 Assassin É isso aí Uh Não, mulher Não Não Amor de Deus Sensualidade, meu amor Menina, adiê-lo É, adiê-lo Ela serviu, adiê-lo Eita, Carrie Menina Esse foi um lip-sync bom Pra Alissa, né? What the fuck Oh Não 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 gente não existe meu Deus que roubo maior roubo da história a maior cota não é para Cary Colby que eu nunca vi não ela foi engolida no lip-synch ah eu mordi esse chocolatezinho comia gente amigo é amigo cota cota a partir de agora a Cary saiu do meu top não tá mais não amigo é culpa da roupa não gente não existe não era para ela ir embora velho ela arrasou no lip-synch a lista mulher para ser filler você não vê ela no episódio passado arrasou e foi safe foi safe foi gente como assim foi ela foi safe no episódio passado entregando aqueles looks perfeitos e nem eu queria encontrar a roupa agora chamar de ladrona que dá um pau na cara dela velho ela não merecia não sair a bichinha que merecia sair a cabroca da Cary Colby que foi entregar beleza amigo não é nem questão de merecer o lip-synch foi dela dublou sozinha e só porque a máquina do dinheiro deu errado foi isso amei demais tudo que você fez foi invalidado né porque você sentindo do besta meu Deus eu ficaria eu vou sair ali eu não vou sair não mamãe bora a ficha de novela lip-synch cabrão que é isso não Deus me livre eu tô com ódio hein graça amor e agora tá mora tá mora xil na em